Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a receita do passatelle, é um dos pratos favoritos das crianças, principalmente do Matheus. Não vai ter dancinha de gingombelos, tá? E eu vou mostrando então para vocês, temos companhia das crianças, né? E vou mostrando para vocês os ingredientes, tá bom? Para vocês irem seguindo. Inicialmente, a base do passatelle tem o brodo, que é o caldo, e você pode estar fazendo com carnes misturadas em um litro e meio de água, tá bom? Então, até daqui a pouco! E aí 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 E aí